Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aqui vamos jogar Kimbers Go E vamos lá mano Hoje a gente vai fazer o... Não sei qual que é o episódio desse, mas vamos lá mano Vamos ver o próximo episódio, né Enfim, tomara que venha bastante diamante, bastantes esquemas Mano, não aguento mais ficar farmando nisso aqui É muito dia que tem que ficar farmando isso É muito dia que tem que gastar falando só nisso Bom, já vamos aqui Comprando esse melhor kart aqui, né, da Sub-Zero Ok Opa, aí Tá E eu tenho que subir nível esse aqui, eu acho Deixa eu ver, eu acho que esse aqui também, né É, eu acho que esse também Vamos lá mano Tomara que venha bastante diamante, assim, pra, né Eu acho que, né, no caso de diamante, né, eles dão mais, né, esquemas E aí, né, é muito útil, né Enfim Aqui ó, abrir 10 já, dá pra abrir Vamos lá, vem bastante esquemas, mano Tem que vir muitos esquemas pra mim, mano Vamos lá Quero bastante diamante, sim, mano Só tá vindo 5, isso, 20 Vai, vai Ainda não vai ser uma quantia boa, mano Preciso de uma quantia boa de diamantes Só tá vindo 5 diamantes Às vezes, 5 Na maioria das vezes, tá vindo só 5 diamantes Hum, não sei, gente Acho que eu talvez não consiga, hein Demorei tanto, assim Vamos lá, cara Senão eu vou ter que fazer coisas diárias de novo, mano E aí Não vai ser legal, sabe Vai, 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 vai Bastante esquemas Já tá quase chegando ali os mil, mil ali Não, precisa bastante, sim Diamante, vai, vai É de 40, ó Isso aí, ó Vamos lá, vamos lá Preciso de bastantes esquemas Tá faltando, só 19, faltam, mano Faltando aí, ó 40 diamantes ali Preciso de que dê diamante Acabou E agora Hum Hum Não sei se vai dar, gente Vai ter que fazer outras coisas diárias Só pra isso, mano Olha isso, mano Não acredito Não acredito Esse tempo todo E ainda não deu Não deu Não foi Vou ter que De novo Ir lá Ir, né Ah, mas não aguento mais isso Tem que subir de nível esse É isso aí Peraí, tem mais um? Ah, aqui Nem vi Olha isso, mano Eu deveria Eu queria melhorar isso aqui, mano O ruim, mano Esquemas que não dá pra comprar com diamante Isso é muito ruim Ah, mano Sério Eu não acredito Que eu vou ter que fazer tudo de novo Só pra Ali, mano Eu acho que é só um E é só uma fase Que eu preciso É só uma fase Ali Tudo só pra uma fase Isso É, mano Eu não acredito nisso A NZ poderia ter, né Sendo generosa comigo Mas não, né Não foi Fazer o quê? Bom Vamos lá Aqui, né Pelo menos aqui Eu acho Dá pra Ganhar A caixinha Pra abrir, né Se eu não é Bom Se eu conseguir Ter sorte Então Vamos lá Com o cabo porco Só espero que não erre nada Não sei como eu tenho que fazer Pra conseguir ter esse transo Mas vamos lá Aí, aí, aí Peraí Vou esperar a melhor hora Pra, né É Se bem que isso aqui pode ser uma boa hora, né Tem que tomar cuidado ali Não, não, não Quase Não, não, não Peraí Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ai, mano Tomara que não tinha Minha terceira estrela, mano Justo no final, mano Ah, sério que não ganhei? Não ganhei, mano Qual é? Tá no fácil Aí, tá no fácil ainda Ah, mano Vamos lá, mano Eu quero as três estrelas Eu quero as três Ele no finalzinho, mano Só por causa do finalzinho, né O jogo, né Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Cara, eu acho que já Já Aí, já foi Já Nem vou dispersar meu tempo Já sei que já Deu ruim Já Vamos Vamos num outro Aqui Vamos aqui num outro Já Nesse aqui Mesmo Vamos lá Só pra, né A gente vai fazer Algumas coisas Já, né Negócio é rápido Mas não tão rápido, né Olha isso Não Segundo, não Tem que ser em primeiro Negócio é rápido Mas não tão rápido, né Vamos deixar isso, né Opa, opa Ei Peraí, agora não Tô voando Vai do mesmo jeito Que não faz, né Não sei como Se tem como errar aqui Bom, vamos lá, né Eu acho que já Vai dar tudo certo Aí Vai recompensa desbloqueada Duas recompensas Enfim É, é isso aí Temos duas caixinhas pra abrir É E só veio isso Esse aqui Vamos nessa aqui Que não tem nenhuma estrela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso aí Como é? Não, mano Não, 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 peraí Não, não, não Não dá Tomara que não dê nada Tô mexendo muito ali pra esquerda Com um motivo Que não sei Não, 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 não Não vai compensar Aí, três Ganhamos três É isso aí É isso aí Quase nada Bom, o resto tá tudo completado Né Deixa eu ver Falta só essa, né Tá tudo completo Enfim, é Vamos nesse aqui Pelo menos Vamos ver se a gente consegue Duas estrelas Que aí Já tem esse aqui Já ganha o terceiro Três ali, né Três caixinhas assim Pra abrir O negócio aí Consegui três Mas vamos ver E só dá pra ir no médio Então Vai ser um pouquinho complicado Só um pouquinho, né Só um pouquinho, né Só um pouquinho, né Tá, o negócio mesmo Eu não vou usar Eu acho Não ligo Só acho que é uma situação Que vai Vale a pena usar, né Tipo, essa aqui Agora eu acho Ó Que aqui vai ter O, né Ó Essa parte aqui Agora eu não vou mais usar Nunca Mas só vai Agora o negócio não Errar ali no final Vai ser muito ruim É Ah, não Não, não Peraí Não, não Não Só Foi só duas vezes Não, não Não Jogando Três Três Ah, só deu duas Não, só por causa do finalzinho Talvez se não tivesse Opa Coisas de olhos Que não Tivesse feito aquilo ali Talvez, né Não teria acontecido isso aí, né Negócio Agora eu consegui três Estrelos, né Um desses aqui Uns dois, né Na verdade Parece que o negócio aqui Vai ter que ser Perfeccionista Aqui, né Não errar nada Assim, né Porque o jogo parece Que tá mandando Fazer assim, né Esse card é muito ruim Assim De enxergar Muito grande Não vai Muito rápido Também Muito grande E rápido Olha isso Já foi Já, já era Olha isso Já, já era Mano Já Já perdi Mano Já perdi De três estrelas A energia Beleza Assisti bastante Vídeos aqui, né Pra recarregar A energia E é, mano Vamos lá Vamos aqui É Propaganda, né Tem mais ou menos Tem só três Frases Frases É bom Fases Tá difícil, hein Fases Pra eu passar Com três estrelas Mano Vamos lá Eu quero passar Esse negócio Só quero Eu só quero vencer Sabe Com três estrelas Eu não vou Com esse aqui Não sei Eu acho que eu não vou não Mesmo Não, peraí, 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 peraí Não, 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 não Ih, é Ai, mano Será que foi Será que não conta mais? Estona Não, 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 não Amém E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí, aí falta esse aqui e depois esse aqui. E aí, vamos lá nisso aqui. E aí, só não errar assim. E aí, não. Não, 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 não. Não, eu acho que isso já era, né? Eu acho que eu vou louco ali. Eu acho que não deveria ter ido, acho que vai perder a estrela, né? Se eu não tivesse perdido ainda, né? Uau! Ou talvez não, né? Tomara que dê três... Ah, não foi, né? Ai, ai, ai. Talvez o negócio mesmo é não usar. Então, né? Melhor não usar mesmo. Talvez tem pra passar. Apareceu ali um negocinho ali. Não gostei, não. Não gostei, não. Não fiz nada direito. Ah, não, 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 não. Já era, já era. Gastei um monte de quilo. Gastei energia, né? Mas que é melhor, né? Eu vou usar só dessa vez aqui. Não, 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 não. Tá. Não, 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 não. Pia. Perdi o negócio ali já também, né. Os poderes, né, os poderes não já perdi. Vamos voltar. Mano, é completamente usatório, mano. Talvez o jogo vai querer ou não vai querer dar três estrelas. É com o jogo, né. Não é comigo, não, né. Pelo visto. Foi? Aí, foi! Finalmente! Bom, e agora só falta aérea, né. Eu só preciso dar upgrade nisso. Mano, eu acho que não vai dar pra eu conseguir, né, ainda nesse aqui, né. Talvez se eu fizer as corridas diárias, né, aqui, já fazer as corridas diárias. Eu, né... Peraí, mas eu acho que bugou ali. Peraí, eu acho que vai atualizar, então acho melhor sair do jogo e voltar. Beleza, galera. E olha só. Já colocaram aqui o médio do Seedway, né. Então as coisas vão ser bem rápidas. E... Já coloquei também um pouquinho mais de energia ali. Assisti alguns vídeos. Então vamos lá aqui já, né. Seedway. Esmagar frutas. Então vamos lá. E, né, Seedway, né, por algum motivo, né, ele dá seis estrelas, né. E, nos outros... Por algum motivo, as outras pistas não dão, né. Três... Enfim. Não dão, né, e... Só algumas, né. Enfim, as fases, né. Do Seedway... Todas do Seedway dão três, né. As que tem uma da Erk que dá três, né. Tem uma da Erk que dá três. Então, né. É bom. Quando isso acontece, né. Aí, ó. Bem rápido. Na verdade, eu não sei se eram duas ou uma da Erk. Acertou o corquinho ali. Vamos lá. Opa! Opa! Aqui, ó. Aí! Aí sim! E... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí e aí e aí e aí a nem batir tanto e não tem nada Vamos lá. 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 O Peraí. Peraí. Não vou ainda. Peraí. Ah. Já era, né? Já era, né? Já era, né? Estou só perdendo tempo aqui. Vamos lá. Já era, né? Vamos ver. Vamos só ir lá, só pra confirmar, só pra confirmar, né, esse fato aí, né, isso aí, enfim. Fiz até pior, né? Ué, trem, eu não sei, mas tudo bem, eu não sei, não sei como é que funciona isso aí, mas tudo bem. Tchau! A CIDADE NO BRASILEIRO Eu vou esperando, vai ser agora. 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 Eu vou, 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 vai ser agora. Vamos lá, vamos lá. É, não foi Ai, mano, não acredito que não acabou ainda, mano Só pra... Só pra um negocinho, mano Mano, só por causa disso, vou fazer só 40 Negocinho, mano Não vou nem fazer 100, nem 50 Vou fazer 40, mano Não aguento mais, mano 40 já deve dar, mano Não é muito possível que não me dê Só tem um pouquinho, né Só tipo, 144? Não sei Parece que 134, né, na verdade 134, é Só tem 134 esquemas, mano Não quero... Ai, mano Não quero ficar muito falando assim, não Talvez eu possa passar bastante assim Então acho que vai ficar mais uns 10 dias só Isso aí Né Fazer o que, né Vamos... A gente tem que fazer, né Fazer o que que tem que ser íntimo aí, né Ai, ai Bom, então É isso, né, galera Espero que vocês tenham gostado E até a próxima